Olá, espero que seja tudo bem contigo e com a tua família. Como sabes, estamos no mês de Maio, o mês de Maria. E a propósito disso, vou contar-te uma coisa. Apesar de já estar habituado a estar em casa, ter aproveitado para fazer coisas novas, a acompanhar os alunos através do computador, a fazer muitas coisas de maneira diferente. Apesar de até estar a gostar, vai haver um dia do qual vou sentir falta e vai gostar especialmente não estar na escola. O dia da festa de Nossa Senhora Auxiliadora. E porquê? Porque já quando eu era aluno, senti que era um dia muito especial. Íamos com uma roupa diferente, temos mais tempo livre, temos jogos e atividades que gostamos. Mas aquilo que eu me lembro melhor era do momento de ação de graças à Nossa Senhora Auxiliadora. É um momento muito bonito, em que normalmente os alunos finalistas agradecem à Nossa Senhora o seu percurso nos 16 anos. E nesse momento, sentimos que valeu a pena. Valeu a pena o esforço dos alunos, que estudaram ao longo dos 12 anos. Sentimos que valeu a pena o esforço dos professores, o esforço de todos os adultos que nos acompanharam e o esforço dos nossos pais. Nesse dia, os olhos dos alunos mais novos brilham ao verem que um dia vão ser eles a estar ali, a dar o seu testemunho e a agradecerem sermos alunos saliseanos. Nestes dias, normalmente, sentia que nem sempre tinha aproveitado a escola. Da melhor maneira. Percebia? O que realmente importa é ser um bom amigo para os meus colegas, um bom aluno para os meus professores e um bom filho para os meus pais. Cá em casa, oferecemos esta Nossa Senhora, que colocámos no quarto das minhas filhas, para que as protegessem e para que possamos agradecer tudo aquilo que de bom nos acontece. Deixo-te aqui um desafio. Durante a próxima semana, escolhe um momento, dois ou três minutos, em que consigas parar, fechar os olhos, respirar devagarinho e pensares num gesto que tenhas tido ou num algum gesto que tenham tido contigo numa coisa boa que te tenha acontecido. Em cada dia, pensa apenas numa coisa. Vais ver que te vais sentir muito melhor. Rezamos agora a Nossa Senhora para que nos acompanhe de forma especial e nos proteja neste final do período. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até já. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto